Eu estava à toa na vida O homem sério que contava dinheiro parou O faroleiro que contava vantagem parou A namorada que contava as estrelas parou para ver, ouvir e dar passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Eu estava à toa na vida O meu amor me chamou pra ver a banda passar Cantando coisas de amor A minha gente sofrida despediu-se da dor Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Quem dera moço pra sair no terraço e dançou A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou na avenida Insistiu A lua cheia que vivia escondida surgiu Minha cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Mas para meu desencarno É pra nossa Itaparinca Nossa Itaparinca É pra nossa nossa cidade Isso, a nossa mãe Itaparinca Em cada canto uma dor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Depois da banda passar Cantando coisas de amor Aqui presente Crianças, jovens e anciões Quero dizer Que quando nós assumimos 2012 Assumimos para vencer os desafios Talvez muitos não levem conta A expressão De uma publicidade De uma propaganda Mas quando levamos Um slogan Para dentro de nós Aí entendemos Que realmente A propaganda É a alma do negócio Porque esta alma Incorporou No gestor E no equipe Itaparicana